Salve, salve pessoal! Aqui é o Almozetas para um vídeo bem rápido, sexta-feira de fim de semana aí do Void Trader. Estamos aqui no Relay de Saturno, na versão de PC. Enquanto o jogador aqui, assalou, acabei de fazer nos seus trades. Vamos dar uma olhada aqui no meio dessa muvuca. Fala comigo aqui, tio! Vamos ver o que tem. Diagrama de Naros, que não vai sair daqui tão cedo. Talvez seja para Feu, para ter de mudar a mecânica de conseguir o Naros. Os Beacons, para você farmar e gostar de Trees, tal, que eles anuca-hunter. Mods de evento aparecendo aqui, as mods de impacto, olha só que legal. E uma mod de corte, para quem não teve a oportunidade de conseguir nos eventos, está aí, ó. Impacto para pistola, impacto para rifle e impacto para escopeta. Temos também corte aqui para rifle, temos prova vandal, prisma gorgon, olha aí que beleza. Mais um impacto aí para arma corpo a corpo, uma skin para cimitarra e flechas prisma. É, pois é. Nada de primed, nada de novidade aqui para nós aí, Dodô. Flechinhas para você, hein. E complementando aqui a informação do vídeo, até linkando com o vídeo que eu fiz sobre os hotfix. Se a gente for olhar aqui o que nós temos para vender, tadam, vamos lá. Os preços estão aqui. Não está seguindo aquela tabela meio bizarra lá. Que eu passei de 15, 45 e 100, né. Temos diversos preços. Então aquela tabela ainda não entrou, pelo visto, em questão de item raro e item comum. A não ser que sejam coisas fora da tabela. Vamos dar uma olhada. O bojo já saiu, é. Realmente são coisas fora da tabela. Então está mantendo aqui em comum 45, comum 15. A gente dá uma olhada aqui. Se tiver um raro, vai estar em preço 100. Isso aqui vale para os itens que nós temos aqui, como o diagrama da Nova Prime. Isso vale aí para itens que ainda estão nas relíquias. O resto está com preço antigo mesmo, beleza? Então venham para Saturno, para o Relay, fazer os seus trades. Não é não, Capiroto? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê na próxima e tchau, tchau, pessoal.